VIRGÍLIA Memórias Póstumas de Brascubas, capítulo 27 Virgília? Virgília? Mas então era mesmo a senhora que alguns anos depois? A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que ia, lhe coubesse a primazia da beleza. Entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nem uma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto, Virgília. E era clara, muito clara, faceira, ignorante, poeril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou, talvez, medo? Creio que medo. Aí tem o leitor em poucas linhas o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com dezesseis anos. Tu que me leis, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me leis, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei, quando te vi? Crer que era tão sincero então como agora? A morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da Terra. É esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer, Pascal, que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrija a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Fim do capítulo 27 Fim do capítulo 28